Dessa feia... Pra quem tá com fome de novidades e joguinhos, esse é o momento pra encher o bucho. Porque tá começando o Checkpoint, o programa diário de notícias sobre games aqui do Tecmono Games. Se lembra de alguma vez ter visto algum passe de temporada pra algum jogo da série Zelda? Claro que não, Juquinha, você não lembra, porque isso nunca aconteceu, meu filho. Mas vai acontecer agora. The Legend of Zelda Breath of the Wild vai receber conteúdos adicionais ao longo desse ano, se tornando o primeiro jogo da série a receber um passe de temporada. Esse conteúdo em questão vai ser disponibilizado em dois pacotinhos. Um deles vai vir no meio do ano e outro vai vir lá pro final de 2017. O primeiro desses pacotes vai adicionar uma nova Cave of Trials, além de um novo Hard Mode e uma adição extra para o mapa. Já o outro vem com uma nova história original, um calabouço inédito e desafios extras. Agora, quem comprar o tal Expansion Pass no dia em que ele sair, que é no dia 3 de março, vai receber três novos baús de tesouro que podem ser encontrados no Great Plateau. O preço divulgado pela Nintendo Europa do Expansion Pass é de 20 euros, que daria na cotação de hoje mais ou menos uns 66 reais, sem contar impostos nem taxas, né? E ainda falando sobre conteúdo baixado, vamos falar sobre Resident Evil 7. A Capcom já avisou que o próximo DLC do jogo, Ben and Furage Vol. 2, chega pra quem tem PS4 hoje, nessa terça-feira, dia 14. A galera do Xbox One e PC recebe com um pouquinho de lag na próxima terça-feira, dia 21. O pacote Ben and Furage Vol. 2 traz uma jogatina de baralho organizada por Lucas Baker, além de Daughters, que é um trecho que vai mostrar como a família Baker era antes dos eventos do jogo. Vem também o modo Jack's Fifth Birthday, em que você precisa alimentar o Jack. Até a gravação do check de hoje, ainda não tinham sido divulgados os valores oficiais nacionais, mas lá fora o DLC vai custar 15 doletas, que na cotação de hoje dá mais ou menos uns 47 reais, sem impostos, né? Mas se o que você quer é o passe de temporada pra pegar todos os DLCs, você encontra ele no Steam por 60 reais ou salgado os 92 reais na Live e na PS Store. E você, garotinho, garotinha, que está ansioso esperando por Injustice, Injustice 2. Fica ligado porque acabou de sair vídeo hoje mesmo de personagem novo, e não foi só um não, hein? Primeiro foi revelado que o monstro do pântano vai integrar o cardápio de lutadores, numa prévia da IGN First. Caso você ainda não conheça o personagem, ele foi criado pelo Alan Moore, o mesmo criador de Watchmen, e faz parte do núcleo mais sobrenatural da DC. Ali, daquela galerinha que faz parte o Constantinas, a Tana e tal. Mas aí hoje de manhã o canal oficial do Injustice 2 no YouTube liberou um vídeo GIRL POWER de gameplay com a Canário Negro, que eu já anunciado esses dias atrás, a Era Venenosa, que apareceu num dos primeiros trailers do jogo, e duas novas surpresas, a Mulher Gato e a Chita. Insustiça 2 chega pra galera do PS4 e do Xbox One no dia 16 de maio. Tá pertinho já, né? E temos também novidades sobre Nier Automata hoje. O próximo game da Platinum, os mesmos criadores de Bayonetta e tantos outros, vai ganhar um modo super difícil. Aparentemente naquela linha do Hell and Hell, lá do DMC, que é o último Devil May Cry. Aliás, a revista Famitsu, uma das mais importantes do ramo de jornalismo de games no Japão, já deu a sua nota pro jogo. Quatro editores da revista analisaram e deram as notas 10, 10, 10 e 9. Em outras palavras, eles curtiram pra caramba. Vamos esperar agora chegar no acidente, né? Lembra a semana passada, quando o Project Cars 2 foi anunciado finalmente e oficialmente? Pois é, os caras simplesmente agora abriram as porteiras das novidades e já confirmaram a presença de um circuito bem famoso no próximo jogo, o de Interlagos. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que esse é um dos poucos autódromos internacionais que sobrevivem no Brasil e que ele inclusive já apareceu no game F1 2016. O desenvolvedor Ian Bell, do estúdio Slyly Mad, que tá fazendo o Project Cars 2, diz que eles já conseguiram o escaneamento a laser do local e logo vão trabalhar nessa versão digital dele. É meio difícil que a pista brasileira seja disponibilizada no lançamento, né? Já que esse lançamento tá marcado agora, pra final do ano. O mais provável é que ela entre em algum pacote de DLC no futuro. Aliás, sobre o assunto dos DLCs, o Bell já antecipou que o estúdio pretende lançar menos pacotes com mais conteúdo. Agora vamos falar de um assunto importante. Desde que o novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, começou a dificultar as coisas pros imigrantes, muita gente na indústria de games resolveu fazer algo a respeito em protesto. E agora foi a vez do Humble Bundle. A organização que é conhecida por fazer ofertas de games pra iniciativas beneficentes se declarou orgulhosa por estar ao lado de desenvolvedores, autores e instituições formadas por imigrantes. Por isso eles vão doar o valor arrecadado deste mês pra três instituições. A União Americana pelas Liberdades Civis, o Comitê Internacional de Resgate e para os Médicos Sem Fronteiras. Agora se você tá interessado, o pacote atual que sai do ar agora no dia 20, você só tem mais seis dias pra pegar, contém vários joguinhos de sucesso. Como The Witness, Day of the Tentacle Remastered, Octodad, Deadliest Catch, o Super Meat Boy e muitos, muitos, muitos outros. São dezenas de jogos, gente. O valor é de 30 dólares, o valor desse pacote. Mais ou menos uns 93 reais na cotação de hoje. E o link você encontra aqui na notícia que está na descrição. E antes de terminar o cheque de hoje, eu quero agradecer a maioria esmagadora de vocês que na semana passada, quando eu apareci, quando contei a surpresa que eu estaria de volta aqui, me receberam muito bem, me mandaram vários comentários, vieram falar comigo no Facebook. Enfim, eu me senti super abraçado, super feliz por isso. E eu espero que aqueles que ainda não me conhecem, que ficaram meio assim, quem é esse cara que tá chegando, que não acompanhavam o meu trabalho aqui há mais ou menos um ano, que eu possa conquistar a simpatia de vocês, porque esse tipo de coisa a gente não pede, a gente conquista. Enfim, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like aqui em cima. Se você ainda não é inscrito no canal, meu filho, minha filha, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo muito bacana entrando aqui, tem lista, tem review. Enfim, por favor, se inscreva no canal para você não perder nada, tá bom? O Checkpoint volta amanhã com mais novidades. Eu não sei se volto amanhã, se eu não volto amanhã, depois de amanhã eu tô aí. Enfim, grande beijo para vocês e até a próxima. E aí Obrigado.